Olá pessoal, eu fiz vários vídeos sobre técnicas para você montar o seu avião e não daria para juntar todos eles em um único vídeo, que o vídeo teria algumas horas de duração e eu achei que seria fácil então para quem assistisse montar tudo isso na cabeça e saber qual que é a sequência de construção, mas não é tão óbvio quanto eu achava então nesse vídeo eu vou mostrar qual que é a sequência de construção como você começa, o que você faz antes, até você chegar no final além disso eu vou aproveitar o vídeo para dar dicas de lançamento e pilotagem para o primeiro voo com o seu planador então vai ser um vídeo bem completo, só que resumido as técnicas não estão nesse vídeo, é só a sequência as técnicas todas estão em outros vídeos, se você tiver alguma dúvida é só buscar elas nos outros vídeos, tá joia? vamos começar então primeiro passo, recortar os seus moldes segundo, riscar com os moldes o isopor tanto a asa como o profundor, o leme a fuselagem também recortar a asa no isopor recortar a fuselagem o profundor, o leme, recorte de tudo também os elerons, a parte móvel das asas riscar na asa, com caneta, as linhas de corte amolar bem a faca antes de trabalhar, a faca tem que estar bem afiada recortar o perfil começando pela borda da frente, lado de cima da asa depois o de trás passar cola quente para unir as duas metades da asa depois que você fez o perfil unir as duas metades usar um ferro de solda ou faca mesmo para fazer a valeta para você colocar a vareta com cola quente colar a vareta primeiro lado de cima depois de colocar as varetas com fita adesiva você vai encapar a asa colocar os elerons na asa fazendo a dobradiça preparar os hornes para os elerons também fixar os hornes nos elerons instalar o servo na asa que vai empurrar os elerons a asa você vai fazer ela inteirinha colocar a lincagem que vai desde o bracinho do servo até o horn depois de pronta a asa você vai fazer o corte na fuselagem para encaixar a asa colar a asa centralizando ela bonitinho depois de colada a asa você coloca as varetas por cima da asa as que vão ficar na fuselagem pronta a fuselagem a asa você vai fazer o perfil do profundor e do leme instalar o leme em primeiro lugar deixando ele perpendicular a asa bem certinho cortar o profundor separando a parte móvel instalar o profundor depois de colocar o suporte dele o horn já instalar o servo do profundor no avião fazer a lincagem do bracinho do servo se você vai fazer o eleron com um único servo agora também é o momento de colocar esse servo fazer a ligação a lincagem até o profundor por último você põe a bateria e o receptor você conseguir equilibrar bem o CG sem ter que adicionar mais peso bom, agora os lançamentos esse é o mini F3K é quase igual ao F3B a diferença é o estilozinho da cauda mesmo material só a fuselagem que é mais um pedacinho da vara de pesca que eu comprei eu usei praticamente a vara inteira para fazer aviões primeiro erro de lançamento simplesmente girar o braço o avião tem uma trajetória que ele vai seguir segundo deixa ele de barriga para frente então ele não está alinhado ele vai para frente contra o vento para e desce terceiro jogar com força ele sobe dá um looping e para quase o mesmo que você jogou ele jogar certinho jogar o avião na velocidade que ele voa já ele tem que sair voando da sua mão é assim que a gente faz na maioria dos voos simplesmente pega o avião alinha ele com o vento e joga para ele continuar voando já ele já sai voando da sua mão se estiver no morro estiver com vento é assim que você faz simplesmente prepara o avião e solta ele com o avião rádio controlado você pode jogar ele para o alto como não é possível com o avião sem controle quando ele está lá em cima quase perdendo velocidade você pode simplesmente abaixar o nariz dele dar um comando para ele abaixar o profundor ele fica alinhado lá em cima antes de perder velocidade para a pilotagem agora é fundamental a gente saber disso o planador quando você joga você não tem que puxar para trás o profundor levantar o nariz ele já está voando você fizer isso ele vai subir parar na vertical e cair então a primeira dica é joga o avião e tenta manter ele na horizontal não deixa o nariz subir muito nem abaixar e vai indo em linha reta até você pousar o avião se você nunca pilotou antes segunda dica você jogou o avião para o alto vai para um lado devagarzinho vai para o outro nunca deixe o avião ficar de frente para você no começo inverte tudo quando você fizer o comando para a esquerda ele vai para a sua direita é legal você achar um morro que vai ser fácil você treinar isso ou fazer mesmo sem vento no chão vai para um lado faz a curva volta para o outro lado quando você faz uma curva o avião tende a cair a descer você tem que sempre compensar um pouco puxando o profundor também fazendo ele levantar o nariz então se o avião estiver de frente para você e você tentar corrigir você vai acabar fazendo ele deitar mais ainda a primeira acrobacia que é importante é ele vir contra você então nesse momento que eu fiz a curva vindo contra o morro ele está de frente para mim comece tentando em diagonal não deixe ele cruzar a sua frente inteira faz ele vir na sua direção e depois continuar para o lado que ele estava indo é legal treinar isso num parque você gira o avião e você não pode ficar indo embora reto porque não tem vento ele vai para longe de você você vai ter que começar a voltar então faça um avião no começo que ele vai aguentar se ele cair que ele não vai quebrar e também faça um avião que se quebrar não faz mal você faz outro essa é a dica mais importante não tenha medo de quebrar o avião ele vai cair ele vai quebrar você vai errar mas se você sabe construir um avião você usa material alternativo você faz outro faz até melhor que o anterior esse treino é bem importante vai evitar muitas quedas no futuro e no começo vai ser o principal motivo de um pouso que vai dar errado o avião está vindo pousando você confunde os dois lados e acaba quebrando então treine com calma comece de um lado para o outro sem vir contra você e depois faz ele vir de frente para você o looping dica de acrobacia agora para fazer um looping você sempre tem que ter velocidade tem que imbicar o avião descer ele e depois subir você simplesmente puxa para cima o profundor ele empina para contra o vento e cai então ele tem que ter velocidade para subir o parafuso a mesma coisa pega a velocidade sobe ele um pouquinho aí gira tudo para o lado ou o que é um pouquinho mais arriscado e difícil alinha ele gira para o lado quando ele está de ponta cabeça corrija dando profundor para o lado contrário como se ele fosse voar de ponta cabeça tá aí pessoal um vídeo do começo ao fim da construção ao voo para os voadores do futuro que ele tem que ter que ele tem que ter